E essa música vai pra aquele tropeiro velho Que tanto tem pelejado pelo campo Está de chapéu, bota e lenço Não trouxe a espora pra não enroscar no vestido da prenda Tropeiro velho me conta triste Escolhe o rosto na babu chapéu Coloca vagos pro fogo do chão Olha a fumaça subindo pro céu Quebra com o tapão do chapéu na testa Esqueça o seu, vou tentar em janeiro Prepare o campo lá, venha apoiar Pela estrada gritando tropeiro Tropeiro velho não levanta os olhos Não tem mais força, é o peso da idade Acabrunhado na beira do fogo Está morrendo de tentar saudade Acabrunhado na beira do fogo Está morrendo de tentar saudade Tropeiro velho me conta triste Esconde o rosto na babu chapéu Olhos cravados no fogo do chão Olha a fumaça subindo pro céu Quebra com o tapão do chapéu na testa Esqueça o seu, vou tentar em janeiro Prepare o campo lá, venha apoiar Pela estrada gritando tropeiro Tropeiro velho não levanta os olhos Não tem mais força, é o peso da idade Acabrunhado na beira do fogo Está morrendo de tentar saudade Acabrunhado na beira do fogo Está morrendo de tentar saudade Aô, gaiteiro velho Tropeiro velho, sou um moço novo Uma proposta te farei agora Me dá teu pala, o arreio e o chapéu Bom macho e bota e um pag-espor Me dá o cavalo, o arreio completo Vou continuar o teu lugar tropeiro Tropeiro velho levantou os olhos Sentado mesmo me abraçou chorando Beijou meu look e foi fechando os olhos Entregou tudo e morto tomou Vou não feliz porque vou continuar Astropeado aquele tanto amor Vou não feliz porque vou continuar Astropeado aquele tanto amor Tchau, tchau, tchau Enterrei ele na beira da estrada Vale a tropa que passa e se vai Leão na cruz vocês vão saber Tropeiro velho era o meu próprio pai Adeus meu pai, tropeiro dos pampas Teu pensamento cumprirá até o fim Estou fazendo aquilo que fizeste Gritava olhada em cima do lumbi Leão velho me descansa em paz Estou fazendo aquilo que ele fez Os anos passam e eu também fico um velho Tô esperando chegar minha vez Os anos passam e eu também fico um velho Tô esperando chegar minha vez Chora, Gaitá! Tô esperando chegar minha vez 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 Tô esperando cheg quiser Tô esperando já